Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo Hoje eu vou fazer aqui um vídeo diferente Quem Tente Não Cantar Eu nunca fiz isto aqui no canal e eu espero que vocês curtam um boé disto Eu vou fazer aqui uma versão diferente, vou fazer uma versão funk disto Porque é um estilo de música que eu ultimamente ando a ouvir muito É funk e Rap Tuga, vocês já sabem que eu curto boé rap mesmo E se vocês deixarem muito like aí, se este vídeo eu tenho uma meta de 50 mil likes Eu sei que dá porque nós já tivemos outros vídeos que tiveram 50 mil likes Eu vou trazer uma playlist de funk aqui para o canal Daquelas mesmo bem furiras, mesmo sentaram a minha... Exato, vocês estão a sentir Basa mas é lá começar aqui o vídeo Por isso está aqui sincronizado 1, 2, 3 WTF WTF, estão a gravar vídeo caralho Basa-te aí Arruma a tua roupa WTF, não deixas aquilo todo de fudir Puta, deixei a gravar vídeo Espera, já no pensamento Estás a fazer vídeo de quê? Estás a fazer vídeo de quê? Estás a fazer vídeo de Tente Não Cantar Basa-te aí, bote Top 50 fãs? Yeah Top 50 fãs mais tocados Como assim? Basa-te aí, bote Foda-se, é-me podre Vais fazer vídeo de quê mesmo? Tente Não Cantar Já sei uma cena Pessoal, está a gravar, é? Espera aí Tu? Pessoal Comentem aí se querem que eu faça o vídeo com o Nuna Comentem aí em baixo agora WTF Já comentaram, já comentaram Pessoal é mesmo assim Vou fazer vídeo com o Nuna agora WTF O que é que você tem que fazer aqui? Estás a chorar chulé, puto Estás a chorar mesmo chulé Queijo, puto Estás a chorar mesmo chulé Estás a chorar mesmo chulé Queijo, puto Estás a chorar mesmo chulé Queijo, puto Eu não entendo nem nada o que é que é para fazer, puto Eu vou para a música a dar Sim Tu vais estar aí A curtir bué Ah, 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 ah E o objetivo é não cantar É Ah isso é bem fácil, eu não conheço funk Mentira, mentira Pessoal Comentem aí Quem é que vai perder? Comentem Nuno ou Peace Não, foda-se Foda-se, foda-se Está sempre a cair, ô caras Ele só tem encaixe para brancos Está bem baixo Está bem baixo Assim não dá para sentir E o que é? Já, puto Já Isso não valeu, puto Desliga o cérebro Não valeu, não contou Não, vamos fazer assim Pessoal Isto aqui vai ser a melhor de três Não podemos cantar, puto E quem falhar Pessoal Isto aqui vai ser a melhor de três Quem cantar vai ter que fazer depilação Não perde aí Não, 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 não Quem perder vai ter que fazer aqui a depilação com estas bandas de cera Para quem não sabe, é aquelas bandas que as mulheres usam assim Aaaaaaah Eu sou bem gorila Ah, não give a chance Não pode cantar mesmo Dá boa vontade de cantar, puto Dá boa vontade E tu estás a dizer que não queres? Dá, dá, dá É, vai ser bem da conhecida, puto Olha o cu dela, puto Como assim? Antes é que estás a olhar aí para... É o dark frame Iiiiii Mode Ai 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 apa É muito foda É muito foda Isso não faz É o dark frame já Está foda Só no cu Aaaaah Isso não vale, aama E o mais Eu estou frio, frio, frio E tem Eu não pensei isso aqui po, oitam para... que é isto peace? O que que é isso e vam problem... 만 só fazer pa cuz da afro lost Pa cuz da afro lost, ta nas a TheTonic Sec variables AIIIEIEIEIEIEIE nog Ana! Kelsey Deunïüt Kelsey Deun tune A melhor gettwent É no final quem perde faz Isso não é chi, não é chi é uma melhor de três Vens inventar Vens inventar a cara que eu não desiste já não canto mais Agora eu não vou cantar, vou ficar só calado Aiii Iiii Vou ficar calado Oh, oh, oh Mandar a amarela Eu nem conheço essa ai Mas pode ser bem fiz Não, não curto muito. Famo está a virar tipo trap. Ai, palro. Fodido. Isso é o som do caso e... Eu acho que é o favor de você comigo, ele também tem uma traça pintada, palro. É o Pogba 2 também. Olha o Nuno já perdeu. Já cantou, não quero saber. Isso foi 2 segundos. I don't give a shit, tá um, um. O objetivo é cantar, não é? Tá um, tá um, tá um pessoal. Oh, porque é que a tua cama está desfeita, bud? Ai, o que é? É que sabes fazer a cama, bud? Olha aí, mau influencer. Ai, bud, isso é muito... Estou a ficar numa agonia, bud. A música está a ficar mesmo fixe. Eu só estou a banar a cabeça. Não dá, bud. Não dá, não dá. Para, para, para. Acende que isto aqui, tipo, dá mesmo vontade de cantar, bud. Tentei fazer vocês também, tentem. Pessoal, vocês que estão a ver o vídeo não estão a sentir mesmo aquela vontade. Olha, isso é coisa... Isso é coisa lá do... Aia, bud. Do... Do filme... É o Joker, bud. É, 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 é Harley Quinn. É, 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 é Harley Quinn. Aia. É, não, quer saber? Ai, o cara... Aia, bud, isso é muito fodido. É que este aqui bateram um vai-cá, bud. É. O que é isso? Ah, este não conheces. Estás bem. O terror tem nome. Mesmo que eu fizesse cantar, ele sabia-lhe. Olha aí, bud. É um Joker, bud. É um Joker, what the fuck? Ele não tem a dente. Oh, esses fã-car-seiros têm todo touro. Aia, fudida. Ele tem a dente da Gucci, what the fuck, bud. What the fuck? Esse aí também não conheço. Esse aí bem pobre. Mas o MC Davi também já fez... E aí, esse gajo já bateu boi aqui, mas esse não, bud. Não, esse eu... Ei, caralho, o que é que aconteceu hoje? Só o som, só o som, não podes cantar, não podes cantar. Oh, a minha língua está mesmo a ficar bem lixada, bud. Estás a ficar com a linha travada, mano. Caralho. Caralho. Esse eu não conheço também. Para mim é o meu... Não, esse eu conheço, esse eu conheço. Só que não sei a letra toda, portanto, foda-se. Não conheces esse? Não, não. Não conheço. Não estou a cantar, é só... Ai, 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 ai. Eu não conheço nenhuma destas, meu, what the fuck? É que está a passar enquanto 34 não te falo, estás com filha da bíusco estragado. Eu não estou a conhecer nenhum. Olha o cabelo dele, bud. Para mim isso é! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ah, cara. Ié... What the fuck! Instintivo... É muito catchy, é muito catchy, pessoal. Ai, pelo mesmo abrigano. Oh, isso não dá, bud. Isso não dava pelo abrigano, bud. Eia puto, mas isso é muito fudido Isso é muito fudido mano Eu to mesmo com vontade de pôr Iá, a cena é que isso é tão Mas vai doer muito puto, estou a pensar na cena Vai doer muito Como é que tu fazes lembrar de fazer saber não é? É, não quer saber Ai Pessoal tá 2-1 2-1 já Que som eu curti muito Jesus Não sabes que são esses? Não E esse aí também não sei Bem-me-bo-do Bem-bo-do Ó estamos fudidos Eu vamo até estar mais cacadeira puto Toda varrel a puto O dedo de dor mesmo Pessoal já está aqui uma Está aqui uma fudida Olhaya puto, olha assim Isso mesmo é do chinês�� Olha a pessoa Essa é a efeito com Mercurio Hoje o Nuno vai ter que fazer depilação já quase. Eu não quero saber, eu não vou fazer, já não vou cantar mais. Fiz uma promessa, já não canto mais. Ai, a botexera bem inférdida, olha o cheiro, para o Dung. Eu já estou aqui com uma na mão, já sei que vai ser o Nuno. Não, não vai me encher. Ai! Ih, olha o Dung Framer, outra vez. É o Dung, olha. Ai, eu vou te fudido. Ai, que bom! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Jesus. Jesus! Eu estou a morrer, puto, eu estou levando em multiple horror times. E que nojo, puto, olha aí. What the fuck. Tu tens de me dar burro, puto. Ah, para no cabelo. É para ver se cheiras bem, puto. Te faze cheiras feio. O estás bem, puto? Isso é que eu estou... Isso é que eu vou é f... Que nojo, eu tô foda Puto, juro que vai ir comer-me o grego à boca, puto Teste muito otário Não, esse aí não se conhece Ai, puto, eu só vou bem-me pôr na boca Requeijão Ai, 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 ai Vou começar a aquecer aqui Vou começar a aquecer aqui Ai, puto Isso é muito fodido, puto Pessoal, eu estou a começar a aquecer aqui Já sei que vai ser o Nuno Ai, puto Está ao mesmo tempo Skrrr Skrrr MC Negro Blue What the fuck Nego Blue, puto É Pico Lourdes O gajo está a precisar de dar o tónico O que é isso? Nego Blue Pessoal O Nuno está a receber uma chamada Espera aí, espera aí É que eu vou atender É Está bem, eu já agora faço uma cena Dizem-me boas para o vídeo Que estás-me a ligar no meio do vídeo Assim ao menos eu meto a tua voz Para o pessoal pensar que tu és boi da costuma Boas Pessoal Aia, puto Essa parte do louco Aia, puto Aia, esse gajo não é o gajo do traca É a traca, traca, traca Oh, isso pode se dizer Está mesmo fixe, puto Ya, está mesmo A Jerry Smith Isso é mesmo cena de Como é que ele tem nome tipo em inglês, puto? Não, 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 não foi Só, só Não foi Isso aí não foi Isso aí não foi Olha o Facebook ali Aia, puto A fazer sponsor, puto Imagem bem pura Para, 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 para Para, para, para Para, para Calipro Mortadela, puto Para Olha aí, dali Chupa lá em foggy Chupa aqui, chupa aqui Chupa aqui, chupa aqui Oh puto, isso aí não Cara, para, para, puto Oh, vou partir o teu telemóvel Olha, vou partir já Olha aí, puto Vou partir o teu telemóvel Aia, puto Ele não está a ouvir Vou partir o teu telemóvel do velho Mas partir o quê, puto? Olha ao respeito Essa aí, essa aí é bem boa Essa aí não curte não No curte, não curte É vestido, Davi Bem boa Bem boa Achei bem rico Eu não conheço Não conheço Não conheço o quê? Não conheço nada Aia, puto Peraí, calma Aia, puto Essa música, eu sei como é que é Quem gravou, puto? Está no loop Está no loop Está no virtual DJ, puto Com o YouTube Vira presa Outros que não oritem Poupa 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 Eu não quero saber Eu não quero saber Não estou ouvindo Eu não quero saber Vai ficar aí já Aia, puto Aia, puto Aia, puto Oh, oh Puto, isso está muito à vontade Mas puto, as letras são boi a topo, puto What the fuck? Oh, o gajo está ali Aia, o gajo mesmo que anda traficando, puto Olha para esse aspecto Está com um chapéu de pescador, puto O gajo aí, oh Foi apanhar Foi apanhar marmota, puto O gajo tem oito anos, o gajo tem oito anos, puto Como é sim, puto? O gajo anda na quarta classe, puto Olha para essa cara Aia, puto E MC Menace a terroir Olha outro Olha outro Não, puto, vai embora, vai embora, puto Ai ai Depilação, sua amostosa O Nuno perdeu And the champions is MC Piii Motherfucker shit Vou de motivo Não, 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 não Mete o pezinho aqui Mete o pezinho aqui Aí está, aí está, aí está Comem nada é comem nada, eu não quero saber Vá, vá, vá Oh, vocês querem ver o Nuno fazer depilação? Não, não, hoje eu vou fazer o tipo Hoje eu vou fazer depilação no Nuno, quem quer ver? Só vem, só vem Posso fazer um também? Pode, pode, pode Veja só a perna do Nuno Pessoal Ah, para, não puxa assim, botão Ai, é puto Pera, pera Pessoal, por favor Tu faz muito tempo, eu já sei como é que faz O que eu não disse é que eu tenho que arrancar também Eu vou ter que arrancar o puto Para, não me enxamei nisso O que eu não disse é que eu tenho que arrancar também Eu vou ter que arrancar o puto Vá, vais fazer a contagem agora, vai Ai é puto, como assim não arrancou nada Ai é puto Acho que isso precisa de outra vez Não, ai é puto Ai é puto Arrancou-me Arrancou-me Que dojo Eu olhei super WTF Nuno ainda falta um, pá 3 Foda-se 2 1 Para pela puta, puxa logo Outra vez, outra vez 5 Não, nada disso 4 NÃO É muito nojento, meu Eu acho que era uma boa ideia Não fizeste isso Não fizeste isso Não fizeste Não fizeste Não fizeste Não, não, não Não, não Não, não Faz brincadeira Não fizeste Não fizeste, puto Filha da... Pessoal espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram já sabem Se deixem o vosso like Chegamos a 50 mil likes Vão fazer uma boa lista de funk aqui para o canal Fiquem bem Até o próximo vídeo Tá bem fudido, puto Tá muito fudido Que furo Tchau Tchau